E não faço isso em casa, viu? É perigoso o budista arrancar o olho de uma pessoa facinha. Ela tá ali no ninho. É, a bicha tá ligeira, viu? Quase deu pra pegar lá no flagra. Eu acho que eu posso pegar mais aqui. Por aqui. Eu vim por aqui. Olha lá. Olha lá. Dona Cheirosa. Esquenta a cabeça não, Dona Cheirosa. É só a visita de rotina, só, viu? Não vou fazer nada com seus ovos, não. Eu não vim semana passada, né? Não vim semana passada? Será que já nasceu os filhotes? Nasceu nada. Olha os ovos. É, Dona Cheirosa. Não vou fazer nada com seus ovos, não, viu? É só a visita de rotina, só. Olha como ela tá mansa, gente. Tá mansa pra caramba. Ela viu o cachorro ali pro escravorro. Não, Dona Cheirosa. Nós somos amigos, Dona Cheirosa. Repito pra vocês, não façam isso em casa. Porque vocês estão vendo o bico do bicho. Um bicho desse pra arrancar o olho da gente. Não demora muito não, viu? Então, vocês aí que estão assistindo em casa aí, é o Matuto com 40 anos de experiência, hein? Não vão tentar reproduzir esse feito, não, que vocês podem se dar mal. Ó, ela tá bem... Ela tá bem choca, né? Eu achei... Eu achei o... Os ovos dia 8. Hoje acho que é dia 29. Hoje acho que é dia 23, né? Ou será que não? Agora eu me perdi no tempo. Sinceramente, o Matuto não sabe que dia que é hoje. Olha, Dona Cheirosa. Olha, Dona Cheirosa. O cachorro tá comendo uma tranqueira lá, ó. Vocês lembram que ela trouxe alguma coisa pra comer aí. Seu cheiroso trouxe pra ela. Então, o ovo do urubu é de 32 a 39 dias pra nascer, né? Então, quando eu vim dia 8, já tinha botado. Dia 8, mês que vem, dá 30 dias. Então, lá pro dia depois do dia 8 que vai nascer. Ah, Dona Cheirosa, que beleza, ó. Deixa eu ver a tela, deixa eu aproximar. Então, se o bicho voar em cima de você, gente, proteja os olhos. Estou aqui a mais ou menos 2 metros dela. Não sei se ela tá brava realmente ou ela já percebeu que eu não represento perigo pra ela, né? Ó. Então, o bicho tá perto, ó. Pra ele te avançar, não custa nada. Os cachorros tão ali, ó. Ô, Dona Cheirosa, tá com medo? Eu também tô. Dizem que cruza com galinha, gente. Eu nunca vi. Tem várias pessoas que falam que o urubu cruza com galinha. Eu nunca vi. O pessoal tira galo de briga daí. Oi, Dona Cheirosa. Tô bem pertinho dela, gente. Lógico que a câmera tá aumentada, né? Mas... Eu não tô a 2 metros dela. Olha que coisa mais linda do mundo urubu, ó. Que não tem... A pessoa acha feia. Tem nojo. É um bicho de mau agouro. É nada, ó, hein? Que bicho mais lindo. É, eu vou deixá-la sossegada. Vou gravar aqui mais um... Vinho dela. Olha os ovos. Olha ela lá. Agora eu vou até chegar pertinho dela. Se ela voar, voa. Nunca imaginei chegar perto do urubu assim. Ó. Será que a senhora deixa eu passar a mão na sua cabeça, Dona Cheirosa? Cara abusado. Vai pra lá, mané. Olha que coisa linda, gente. É, ela tá começando a... A bufar, então. Bufou. Bufou porque tá brava. Tá brava, sai de perto. Tchau, Dona Cheirosa. É isso aí, gente. O animal bufou. Tá bravo, então sai de perto. É aquele limite que eu falei pra você. Respeitar o limite do animal, né? Olha, pessoal. Quantas mudas de tomate aqui no meio do mato. Olha. Olha quanta muda de tomate. Muita muda de tomate. Olha quanta muda. Olha. Ali, ó. Olha quanta muda de tomate aqui no meio do mato. Olha quanta muda de tomate aqui no meio do mato. Olha quanta muda de tomate aqui no meio do mato.